E aí galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo o Jonas e esse é mais um vídeo de Dragonite. E galera, vocês estão lembrados de Tobey Maguire? Vocês sabem o que ele fez? Quem lembra do primeiro Homem-Aranha? Esse aí ó. Pois é galera, eu dei uma pesquisada e vi que o Homem-Aranha 4 foi gravado, porém não foi ao ar. Porque foi cancelado. Isso mesmo, quem lembra do Homem-Aranha 1, 2 e 3, né? Eu queria muito que chegasse o Homem-Aranha 4, porém rolou uma treta e o Homem-Aranha 4 não foi produzido e deu origem a outros tipos de Homem-Aranha que foram para um cinema no decorrer do tempo, né? Mas todos nós queríamos muito que voltasse o Tobey Maguire a fazer o Homem-Aranha, né? Então, essa semana saiu alguns vídeos, tem até trailers, né? Só que eu não vou mostrar porque eu não sei se são reais. Porém eu dei uma pesquisada e tenho um pouco para falar para vocês. Todo mundo sabe que a trilogia do Homem-Aranha começou em 2002 e foi até 2007. São três filmes e o quarto filme já tinha até data de lançamento, que era abril de 2011. O Homem-Aranha 4 já ia ser lançado. Só que aí rolou uma pequena treta e olha só a besteira que rolou. Os produtores queriam que colocassem o Venom. Só que o diretor do Homem-Aranha, que é o Sam Raimers, ele não queria. Ele queria colocar o Abutre, porque ele segue passo a passo dos quadrinhos e dos HQs. Se você prestar atenção, os três Homem-Aranhas seguem bem direitinho os quadrinhos, passo a passo. O porquê que eles não queriam colocar o Abutre? Para quem não sabe, o Abutre é um velho, né? Que usam a roupa lá verde, né? Enfim, ele é muito feio, mas ia ser o maior vilão de todos. Ia ser o mais medonho de todos, segundo o Sam Raimers. E então o que foi que aconteceu? Tudo isso envolve dinheiro. Os bonecos que eles iam produzir, por causa do filme, não ia dar muito dinheiro. Porque nem uma criança ia querer comprar um boneco de um velho vestido de Abutre e verde ainda. Não ia querer comprar. Mas se fosse do Venom, iam querer comprar muito. Ou até do Carnificina, né? Porque eles também queriam produzir. Só que o Sam Raimers não queria, ó. Ele queria colocar o Abutre ou até mesmo o Mistério. Porque eram personagens que iam, né? Passo a passo aos quadrinhos do Stan Lee, né? Como eles quiseram modificar demais, o Sam Raimers não tinha tanto poder assim, né? Para poder seguir o que ele escreveu. Então ele simplesmente se demitiu e disse que não ia mais produzir o Amarã. Então o Tobey Maguire, né? Que é o nosso Amarã que a gente conhece dele, né? Que é novinho. Também desistiu. Porque ele só gosta de trabalhar com o Sam Raimers. Então, enfim. Aí acabou o filme e o filme não foi lançado. Mas há boatos. Não sei se é certeza. Que há uma regravação do filme O Amarã é 4. Então vamos torcer que isso seja verdade. Que não seja mais uma fake news. Que realmente possa ter o O Amarã é 4 com o Tobey Maguire. Que eu creio que vai fazer muito sucesso, né galera? Então era só isso. Vamos torcer. Não esquece de escrever também aqui no nosso Instagram. ArrobaDragonAnimes. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem, comentem, tá? Deixem aqui nos comentários as dicas de vídeo. O que vocês acharam desse vídeo. Tudo bem? Obrigado e fui! O que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acharam desse vídeo? Obrigado.